A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 O que é isso mesmo? Delta vai para Philadelphia. Delta vai para Pittsburgh. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 304-8. Expectos para revisar o posto em 3.6. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.